Os dados foram divulgados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. O Produto Interno Bruto, o PIB do Paraná, cresceu 9,16% no primeiro trimestre de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado, chegando a R$ 193,9 bilhões. Essa expansão foi puxada pela agropecuária 38,32%, indústria 7,95% e serviços 4,89%. Isso foi gerado pela força de toda a nossa sociedade, em especial o agronegócio e também a indústria, que foi essas duas áreas que ajudaram a impulsionar. O setor de serviços também veio muito positivo e é uma demonstração que o Paraná consegue, através de toda essa união da nossa sociedade, fazer com que a economia possa girar e automaticamente gerar muito emprego para a nossa gente. Não é à toa que nesses primeiros cinco meses do ano nós já passamos de 50 mil novos empregos gerados com carteira assinada aqui no Estado do Paraná. Então quero colaborar com todas as pessoas, toda a população, desde o setor de serviço, comércio, indústria, o agronegócio, setor de turismo, todos aqueles que ajudam ao Paraná crescer cada vez mais e ser uma referência para o Brasil. O Estado respondeu ainda por 7,6% do PIB nacional no período de janeiro a março de 2023, acima da participação de 7,1%, registrada no mesmo intervalo do ano passado.